Quase seis meses sem sair de casa, respeitando o isolamento social. Hoje me permiti sair um pouco, aproveitar esse novo normal em que muitos já estão aí levando a sua rotina e confesso que eu ainda tenho receio, mas hoje eu me permiti, tomando os devidos cuidados e precauções, é claro. Hoje eu me permiti aproveitar a manhã de domingo em uma praça que estava relativamente tranquila, agradável, sem aglomeração, com bastante espaço para sentar, apreciar o dia, conversar. Sei que aos poucos é inevitável, temos que voltar à normalidade, mas não podemos relaxar, o perigo ainda está solta e temos que ter todos os cuidados e não exagerar e nem pecar pelo excesso, achando que está tudo normal e que a gente pode viver como antes. Tem um local aqui super disputado que eu estou querendo tirar foto e agora, segunda vez que eu vou ver aqui, bora ver se agora dá para tirar essa foto. Conseguimos tirar a foto no lugar que queríamos. Tchau. Tchau.